Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha e Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um episódio de Ark galera. Estamos aqui na nossa casinha de pedra, totalmente de pedra, com as nossas forzes tudo funcionando a todo vapor. Lembrando que se for num server PVP oficial, eu recomendo vocês fecharem tudo isso aqui de parede, deixar dentro da sua base. Mas eu fiz assim pra fora, porque é o seguinte, como eu estou no meu host solo, tô de boa aqui, tô tranquilo. Então, vamos lá galera, vou colocar as paredes aqui, só pra mim, pra nível de desencargo de consciência. Hoje o que nós vamos fazer, deixa eu colocar aqui uma parede aqui e outra aqui, depois a gente vai terminar de fechar aqui tudo. O que a gente vai fazer hoje galera? Hoje a gente vai atrás de fazer a nossa smite. Isso mesmo, a nossa smite, ou mesa de ferreiro, ou smite como alguém fala. Então precisamos de metal fudido, pedra, madeira e curo cara. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui algum metal. Eu já fui pegar metal, tá? Pra já estar adiantando algumas coisas pra mim. Porque a última vez que eu fui atrás de metal, foi meio ilusitado, né mano? Eu comecei a ir atrás de metal e de repente o que acontece? Fui morto cara, então pra não ter mais dor de cabeça, já fui pegar metal. Localização, se alguém não sabe, deixe nos comentários. Mas acho que todo mundo sabe a localização pra tá pegando metal. Gelo, vulcão e assim por diante. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui, couro, madeira. Vamos lá, deixa eu pegar fibra. Cadê fibra? Fibra lá em cima. Eu acho que precisa de fibra na receita. Deixa eu ver aqui. Olha, couro, madeira, metal e pedra cara. Não vai fibra não metralha, não vai fibra não. Então pode devolver a fibra. Agora falta a pedrica. Pedra, beleza. Vamos fazer a nossa mesa de ferreiro. Vou transferir todos os itens pra cá, não. Vou deixar aqui. E agora galera, é o seguinte. Agora estamos no impasse. A nossa casa é muito pequena, né? A nossa casa é pequena demais para estar comportando tal coisa. Mas eu vou tentar colocar ali no canto. Vamos ver se dá pra pôr. Não dá pra pôr aqui. Dá pra pôr aqui, ó. Eu posso pôr aqui no meio, ó. Pronto. Coloquei aqui no meio. Porque aqui eu teria acesso ali, né? Mas não tem. Eu tenho acesso ali ao baú? Não tenho, cara. Aí ó. Me ferrei. Mas eu posso fechar a porta e tem acesso. Entendeu? Ah, galera. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo já estar fazendo alguma coisa aqui. Estrutura. Vamos lá. Ataque. Opa, já consegui fazer os itens necessários pra mim sobreviver. Agora estamos indo pra era do metal, cara. Vamos pra era do metal. Vamos fabricar todos os itens necessários aqui. Deixa eu colocar aqui. Opa. Metal aqui. Metal aqui. Esses itens eu dropo. Esse aqui eu guardo dentro da smith. Vamos lá, galera. Agora o que eu vou fazer? Vamos tentar fechar a nossa base, né? Que eu acho que é o essencial agora. Deixa eu ver aqui. Estruturas de pedra. Ó, o portão gigante eu vou precisar estar fazendo. Eu posso estar tanto fazendo os bermutes, né? Posso estar fazendo quatro bermutes prontos aqui só pra mim fechar a base. Quatro. Eu vou fazer seis. Então eu vou pegar pedra. Primeiramente eu vou estar pegando pedra. Logicamente, galera, que se você for no oficial, como eu sempre insisto, você vai precisar de um tatu. E depois eu vou estar tomando um tatu pra estar trazendo aqui pro server e mostrando pra vocês qual a eficiência do tatu. Vamos lá. Vamos pegar pedra. Primeiramente eu vou encher meu inventário de pedra. Pronto. Vou colocar lá dentro da smith. Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos seis bermutes prontos até o final desse vídeo. Então vamos lá, galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Olha lá. Vamos colocar aqui. Deixa eu transferir. Esse aqui eu dropo. Esse aqui eu dropo. Transfere todos. Metal já pego aqui. E coloco lá dentro. Agora eu vou precisar de palha e madeira. Vou colocar o metal aqui. Metal sempre é bom. Nunca é demais. Agora eu vou atrás de árvores. Vamos pegar a picareta aqui. Vou pegar palha. Palha. Cara, um animal bom pra tá pegando palha é o viadinho lá, né? No caso, eu não sei o nome dele, mas ele é muito bom pra tá pegando palha. Ele vai te ajudar muito, tá? É o alce, no caso. Eu acho que é o alce. Isso. É o alce o nome. Então ele ajuda demais pra pegar palha. Só que eu vou tá tamando todos os bichos de farm. Mostrando o sistema de farm deles pra tá facilitando a vida de vocês. As pessoas que estão iniciando o arco. Os que já sabem aí, deixem dicas nos comentários pra me ajudar nessa série. Lembrando que essa série só vai ter validade a partir do seu like, cara. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos meter aqui tudo aqui. Estruturas. Pedra. Vamos ver. Dá pra eu fazer dois. Eu vou fazer dois portões. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu aumentar o peso meu. Que agora é o que eu vou precisar mais. É o peso. Já fiz dois portões. Já vou tá colocando. Só que eu vou dropar essa parede. Depois eu pego. Ah, não. A parede eu vou usar ali pra tá colocando aqui, né, galera? Aqui, ó. Colocar desse lado aqui. Vamos lá. Vamos deixar por. Não deixa por. Ah, eu acho que eu preciso... Ah, vou deixar assim mesmo. Galera, então o bermute vai depender da distância que você quer a sua base, quanto que você quer de proteção e o quanto que você quer. Como eu vou fazer rápido, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Já fechei aqui. Vou colocar meio de lado assim que eu vou fazer meio... Assim, ó. E a dica que eu dou, galera, nunca colocar dentro um do outro, ó. Tá vendo assim, ó. Por exemplo, ó. Eu vou colocar aqui dentro. Vou colocar dentro do pilar. O que que acontece? Se o cara der um tiro de rocket ali, vai tudo. Vai os dois bermutes junto embora. Então, recomendo você colocar meio de lado. Então, vamos lá. Vamos pegar mais pedra. Agora vamos na pedra de novo. Depois vai na madeira. Vamos encher o inventário de pedra. Opa, tem pedra. Pedra à vontade, cara, aqui nessa localização. Logicamente que logo, logo vai ficar meio escasso. Porque daí eu comecei... Como eu comecei a farmar, logo, logo ele vai ficar sem pedra aqui. Deixa eu pegar algumas palhas agora, já que eu tô aqui perto. Já que eu tô aqui perto. Vamos pegar palha aqui. Galera, é o seguinte. Espera aí. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação, cara. Mano, você não tem noção o quanto teu like ajuda o tio metrália aqui, beleza? Vamos lá, cara. Vamos terminar de levar lá. Vamos fechar nossa base de bermute. E, mano, eu espero muito, muito, muito que essa série se desenvolva. E vocês que têm dificuldade pra estar dando continuidade no arco, falem pra mim. Ó, metrália, tá me ajudando muito essa série. Eu acho que eu vou fazer mais um, dois, eu acho que mais quatro portões aqui. Eu acho que já resolve o meu problema. Eu acho que já resolve. Vamos ver se não resolver. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver o que dá pra dropar aqui. Deixa eu ver se dá pra dropar isso aqui. Dropar isso aqui. Metal eu vou colocar lá. Parede eu vou dropar, depois eu faço a parede lá, galera. Deixa eu aumentar o meu peso de novo. Que é o que eu vou precisar. E agora atrás de madeira. Madeira, porque palha já tem o suficiente lá pra gente tá fazendo os bermutes. Vamos lá. Deixa eu pegar pedra aqui. Pedra não. Madeira. Vamos pegar madeira. Vamos pegar madeira. Vamos pegar madeira. Vamos pegar madeira. Madeira, madeira, madeira. Colocar madeira. Madeira. Pronto. Agora, galera. É só descer lá embaixo, levar essa madeira lá e fechar o resto da base. Mano. E mais uma coisa. Dicas nos comentários serão bem-vindas e serão lidas. O melhor comentário, mais inteligente, receberá um brinde de presente do tio metralho. Agora não me pergunte o que é. Pode ser até uma cueca furada. Pode ser até uma cueca furada, cara. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Show. Vamos lá. Pedra. Vou fazer três, cara. Vamos ver se esses três fecham. Depois eu tenho que fazer cinco. Deixa eu dar um transferir aqui. Pegar o metal. Pronto. Já pegamos aqui, galera. Agora vamos ver se dá pra me fechar. Vamos lá. Se der pra me fechar, eu já tô tranquilo. Já tô feliz. Aqui. Coloco o meio do lado aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Mais um. Deixa eu pegar. Tirar o trike daqui. Pronto. Agora eu venho e coloco mais um aqui. Aqui. Acho que mais um, galera. Mais um portão grande. Mais um portão gigante. Eu tô fechando essa base aqui. Deixa eu ver. Aqui. Não sei se é mais um ou mais dois. Mas eu acho que é mais um, cara. Espero que seja mais um. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos pegar pedra. Então agora tem pedra ali na frente. Depois a gente pega mais madeira. E vamos lá. O negócio é farmar, cara. Agora se você tiver um tatu, cara. Um tatu com muito peso vai te ajudar bastante. Sobre guerra. Sobre raid. Essas coisas. Depois eu vou tá chamando alguma pessoa mais experiente aqui, né. Porque tem uns caras que são bem mais experientes do que eu. Pra tá explicando aí. Sistema de defesa. Vamos ver se o pessoal vai topar. Dar um apoio aqui pro tio metrário. Vamos lá. Ah lá. Vocês tão vendo que eu tô fechando bem a base. Só que se eu quisesse ponhar menos bermute, eu poderia colocar. Mas vai depender da defesa que você quer na base. Logicamente que depende muito também da forma que você vai jogar. Né. Tem muita gente que joga pra... Porque tá afim de ganhar alguma coisa no server. Tá querendo ser o pica e tal. Eu não. Eu jogo mesmo pelo sistema de diversão. Vamos ver. Fazer mais um aqui. Vamos ver se vai dar aqui. Vai precisar de mais. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai dar, galera. Se der pra fechar, beleza. Aí eu só faço os portões aqui pra tá terminando. Vamos lá. Cara, vai ficar faltando... Vai ficar faltando, cara. Um pedacinho, cara. Olha lá. Vai ficar faltando. Vai ficar faltando um pedaço. Olha lá. Não sei se vocês tão vendo ali do lado ali. Então, pra não ficar faltando tanto, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou jogar mais pro lado aqui, ó. Eu faço mais um arco. E jogo ali, ó. Só que esse dino tá me enchendo o saco. Tchau, Deus. Obrigado. Quero só seu couro. Só seu couro, cara. Vamos lá. Ah lá. Aí eu já coloco mais um arco ali, tá ligado? Então, vai ficar bem mais fácil ali. Deixa eu pegar mais madeira aqui, que eu acho que é o que tá precisando agora. Deixa eu ver se eu acho mais madeira aqui. Tem mais madeira aqui. Vamos encher de madeira lá. Pronto. Vamos levar madeira lá e terminar essa parte aqui, ó. Terminar essa parte aqui, ó. Já era. Aí é só apanhar os portões. Os portões, galera. É aquela situação. Vai ser o mesmo sistema de farm. Cara, eu vou dropar essa carne. Não, eu vou colocar a carne aqui pra tá estragando, pra tá fazendo esse narcótico. Vamos aqui. Vamos colocar o couro também. Deixa eu colocar o metal. Pronto. Agora só tem os itens necessários pra tá fazendo. Deixa eu dar um transferial. Boa. Pedra. Ó, dá pra mim fazer. Dá pra mim fazer já um portão também, ó. Vão aqui. Vamos lá. Pronto, galera. Agora é só terminar aqui, ó. Só terminar essa parte aqui, ó. Vamos ver quanto que vai ficar aqui. Aí, galera. Só que esse daqui vai ficar bem dentro, ó. Não sei se vocês estão vendo. Aí você fala assim, ah, minha metadeira, você falou assim que não pode pôr dentro, senão a pessoa vem com um rocket e acaba destruindo. Infelizmente é isso. Mas, mas é uma forma de você tá já fechando legal, pra não ter problema de ninguém entrar. Então eu vou ter que fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis portões. Seis portões vai ser bem rápido aqui pra gente tá terminando. Deixa eu pegar pedra. Depois eu vou pegar madeira e assim por diante. Vamos ver se... Deixa eu upar o peso, galera. Eu vou upar o peso no talo aqui o máximo que der. Porque quanto mais peso o meu homem tiver, meu homem... Nossa, cara, meu homem, meu homem. Você é louco, tio. Tá, não faça as coisas, não. Principalmente em vídeo. Vai pegar mal pra ti. Então vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui madeira. Mais madeira, mais madeira ou pedra? Pedra, pedra. Vamos pegar pedra que eu já tô próximo de pedra. Agora vamos pegar palha. Pegar um pouco de palha aqui. E levar lá pra baixo. São seis portões que eu vou ter que fazer. Fiz seis portões. Fechou a base. Base tá segura? Não, não tá segura. Aí vai faltar defesa, plantinha X, outros bichos de farm. Então, galera, vai ser meio complicado. E solo, carreira solo, solo é complicado. No caso, pra você tá jogando sozinho, eu recomendo você tá fazendo o seguinte. Jogando um PvE. Porque PvP, cara, pra jogar sozinho é complicado. Neguinho vai avacalhar você, vai zoar. Vai querer te hardar sempre. Deixa eu transferir aqui. Vamos ver se dá pra fazer. Portões. Opa. Dá pra fabricar um, cara. Vai ficar faltando madeira. Madeira, cara. Vai ficar faltando madeira. Vamos lá. Vamos pegar mais madeira. Complicado, cara. A primeira coisa que a gente faz aqui no sistema de farm é isso. Pegar tudo. Os itens essenciais, cara. Depois que eu fechar essa base aqui. Aí eu posso tá expandindo ela. Lembrando que expandi ela. Eu vou tá deixando mais pra frente. A gente vai expandindo junto. Tudo devagar. Todo mundo junto. Vamos lá. Vamos farmando aqui. Pegando. Pegando. Madeira, madeira, madeira. Deixa eu pegar mais madeira. Pronto. Madeira tem, cara. Deixa eu pegar a palha. Já aproveitar que estamos aqui. Cara, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por ter paciência de assistir o Metralha Farmando, cara. Mas é o seguinte. Por que que eu tô fazendo essa série? Porque eu pensei em vocês que tem dificuldade pra tá jogando. Realmente. A dificuldade, ela vem. É complicado. Você acaba tendo até desânimo de jogar o arco. Como eu já tive. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Estruturas. Pedra. Opa. Dá pra fazer mais dois. Agora é só pegar mais... Pedra, né, galera? Eu acho que é pedra, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer mais dois. Agora é pedra. Vamos ver aqui como é que tá a situação do inventário. Agora é pedra. Pedra e madeira. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Mais um portão colocado. Mais outro colocado. Então vai faltar um, dois, três. Três portões, galera. Três portões pra tá finalizando. Deixa eu pegar aqui. Agora vai faltar pedra. Vamos pegar pedra. Eu espero aí, galera, que eu consiga tá ajudando vocês da melhor forma possível, cara. Eu vou tá jogando com inscritos aqui? Sim. Vou tá selecionando alguns inscritos pra tá me ajudando em algumas partes do vídeo. Mas em qual parte, metralha? Vai ser parte de raid? Como é que vai ser? Porque você falou no início que você ia destruir aquelas bases que você fez de propósito pra tá mostrando táticas e tal. Sim. Então, possa ser que seja pra ar o raid. Possa ser que seja apenas pra jogar. Então, galera, mas que graça vai ter, metralha? O cara, a base que você fez. Mas são bases bem defendidas. São bases que eu fiz. Que tem bastante material. Que tem bastante recurso. Pra gente tá roubando, né? De nós mesmo. De nós mesmo, cara. Deixa eu botar o peso de novo. Deixa eu dropar isso aqui. Isso aqui só tá dando... Beleza. Pera tem demais aqui, cara. Vamos lá. Vamos voltar lá pro nosso lugarzinho lá. Terminar. E, cara, a localização que eu peguei a base aqui eu acho que é bacana, cara. Não sei se vocês gostariam de tá fazendo aqui, mas é bem bacana aqui a localização. Eu gostei. Estamos perto de quase tudo. Tem o gelo aqui próximo que dá pra tá pegando... Como é que chama? As pérolas, né? Tem também a localização do vulcão. Que dá pra tá pegando também o metal. Onde eu fui pegar o metal pra tá queimando ali. Não sei se vocês notaram. Vamos lá. Deixa eu colocar. Coloquei tudo aqui. Estruturas, pedra. Falta mais. Três portões. É isso que eu falei? Deixa eu pegar esse metal aqui. Levar pra lá pra tá cozinhando daqui a pouco. Deixa eu ver. Eu quero deixar fechado aqui de metal, galera. De metal não, de coisa. Falta palha e madeira. Palha e madeira. Eu acho que é isso. Vamos lá. Um mais um. Mais outro. Falta mais um portão, cara. Mais um portãozinho só pra tá... Pra tá finalizando a nossa... A nossa jornada. Então agora falta o quê? Falta pedra. Pedra não. Falta o quê, galera? Falta o quê? Escreva no comentário aí. Falta o quê? Metal é burrinho. Metal é noob. Então vamos lá. Falta isso daqui, ó. Madeira. Então vamos levar essa madeira pra lá. Já tá terminando de fechar. E depois tá finalizando o vídeo. Vamos lá, vamos lá. Opa! Aí sim, ó. Opa, aqui. Já ia fazendo coisa que não deve, né, galera? Pronto. Mais um portão pronto. 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 Beleza. Ótimo. Terminamos aqui. Pronto. Terminado, galera. A nossa base está fechada. Não temos mais problema de ser atacado por bicho, né? Poderíamos ser atacado por... No caso, player. Sim. Se tivesse player aqui, sim. Tem localização que dá pra passar por baixo, ó. Passei por baixo. Não sei se vocês viram aqui. Passei por baixo. Então, depois eu vou estar ensinando como tá colocando ali um sistema pra não tá entrando ninguém. A base está defendida. Não tem como as pessoas estarem entrando aqui de uma forma legal, né? A não ser se vir com o Rocket o pau fechando. É uma base que ficou pequena? Sim. A gente pode expandir. Vamos expandir no próximo vídeo ou nos próximos episódios. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Tamo junto. É nóis. Valeu, MetalGamer. Com mais um vídeo pra vocês.